A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é aí Onde que está? É, conhece o melhor todo mundo então Não tá aqui de volta, gurizada Vamo ver o que o pessoal tá achando do jogo de hoje Fala aí o palpite de vocês, gurizada 2x0 Grêmio 2 do Diego Souza Ó aí, confiante então hein 3x0 Grêmio Se tiver um golzinho pra mim já tá bom Um golzinho, mas tem que ganhar né Tem que ter 2x0 tá ótimo Não, é isso aí, bora cruzar da torreira Ai, tem que pegar direito A camelada aqui é a mão É, abraço 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 Vamos ver como é que vai terminar esse jogo É, abraço 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 É, abraço